Mano, olha esse beat, velho Parece que vai ter um desenho animado, não tá ligado? Fiz um bagunço, já sabe isso, saca aí, saca aí Tem uma vlog esperando por mim M4 gritando meu nome, me dei pro lado, inveja com som Bate de frente, porrado, né homem? Calipto, eu só falo de ama, deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo minhas caras, eu não amo mais ela Fuck, pito, salve, mano, prenda ela No passado, sabe, eu sumi, mãe, eu botei, mãe, tô com sigma Eu tô fazendo pros meus irmãos, me traíram do meu coração Eu não acho que eu seja bom, mas hoje eu fui pior Hoje eu conquisto botando meu dom Eu era tipo pior, que fogo nos assista, acho que é bom Mente consumida por essa eva Quem não quer roupa pode guardar sua pedra E tem no meu pescoço, o nego te cega Desvio esse tiro, ainda pulo e tu inveja Eu tô em canto Te tiro de tudo A grana eu faço Tem uma vlog esperando por mim M4 gritando meu nome Me dei pro lado, inveja com som Bate de frente, porrado, né homem? Que é libidoso, eu só falo de ama Deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo minhas caras, eu não amo mais ela Fuck, pito, salve, mano, prenda ela Budo azul Se a minha carro faz blue Vá lá no pente Arranca o dente Sou vegetário Gatlo imaginário Ouro portimório Te ganhei, otário 1, 2, 3, 4 Veja o lugar Tem uma vlog esperando E duas Mac 10 com o pente estendido Se quiser bater de frente e ficar estendido Me atravessar, tu tá fudido Eu vou te dar logo um novo umbigo Não é de game, mano Mas eu sou violeta e tenho grana Se ele vai virar um animal Veja as dona de casa passa mal, hein? Tô com a dama na minha mochila Rapariga esperando por mim Milhares de fãs que gritam meu nome Eles querem mais do tuêzinho Arranca o pedaço dessa minha vida louca Ali não é vício pra mim Inveja, dinheiro e vivência pra mim Tudo que é bom tem algo ruim Eu tenho a consciência, eu aninho Carro faz blue Bala na mente Ouro no dente Sou guilhominário Extraordinário Uma dó de ferrana por mim M4 gritando meu nome Milhares de fãs que eu sou da Bate de frente e porra do Neomi Que a libidoza eu só falo de ama Deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo minhas caras, eu não amo mais ela Fuck, bitch, salve, mano, prende ela No passado, sabe? Eu sumi, mãe Eu votei, mas tô por cima Eu tô fazendo pros meus irmãos Me trairão doeu no coração Eu não acho que eu seja bom Mas eu já fui pior Hoje eu conquisto botando meu dom Eu era team prior Fogo nos assustados e é bom